O nosso projeto é o maior projeto de manejo do estado do Mato Grosso. Nós temos lá 100% da área de reserva para manejo sustentável. Economicamente era inviável, ou seja, retirar uma madeira legal, perfeita, todos os funcionários registrados, enfim, dentro como manda a legislação. Competindo com madeira roubada, que a qualquer custo era bom negócio. E foi aí então que eu fui apresentado ao Red e me entusiasmei. Acho que é uma solução muito inteligente. Ou seja, se você evitar o desmate, você evitou a queimada. Se você evitar a queimada, você evitou de colocar na atmosfera todos os gases da queima. Nessa linha preta aqui é essa área da Florestal Santa Maria S.A., que são 72 mil hectares, que é a área que a gente está falando do projeto. Se o Brasil não tivesse essa pressão, se a Amazônia não tivesse essa pressão, se aqui não tivesse essa pressão, se o satélite passasse hoje, em 2014, essa fotografia deveria ser igual. Como que eu provo que eu preservei e o resto sofri uma pressão? É passando o satélite de novo e colocando uma fotografia. Exatamente na mesma área. Esse município, naquela fotografia na época, tinha mil pessoas. Hoje tem 35 mil, quer dizer, uma pressão enorme. Vocês podem imaginar isso em 15 anos. E essa é a área da fazenda totalmente preservada. A gente evita quase 40 milhões de toneladas de carbono no projeto todo. A gente tem um contrato muito interessante com a faculdade, no caso da Universidade de Cuiabá, na área florestal. As aulas práticas em floresta para os alunos é feito lá, no nosso manejo. A gente leva escolares para passear dentro do manejo, para eles virem, exatamente, também mostrando para a criançada que preservar é uma coisa interessante. Eu tenho 67 anos. Eu jamais pensei que eu iria ser um... Quer dizer, que a minha vida, no final, tivesse um projeto tão importante assim.